No tag de volta galera, desse vídeo vamos falar de Luan no Grêmio, supostamente ele está voltando né, Luan está voltando ao Grêmio e a gente vai falar aí sobre esta volta do reizinho da América ao Tricolor. E antes de começar o vídeo aqui ó, aposta ganha, tá te dando 5 pila se tu te cadastrar no link que está no comentário fixado, vai lá te cadastra e começa a fazer a tua fezinha e brincar com responsabilidade e tu tem que ter mais de 18 anos. Entra lá na aposta ganha, começa a te divertir apostando no Grêmio. Vamos lá gurizada, vamos começar então falando aí para vocês hoje sobre Luan tá, hoje a gente vai falar sobre Luan aqui para vocês. A primeira das pautas de hoje é sobre o reizinho, a volta de Luan está acontecendo, está acontecendo. A volta de Luan, deixa eu até que eu fazia uma enquete aqui para vocês, para ver quem é que concorda com a volta de Luan ou não. Tá, vocês concordam com a volta de Luan? Luan, podem votar, podem comentar, quero muito ver aí a opinião de vocês sobre essa possível volta de Luan que deve acontecer, o Grêmio sim, deve repatriar Luan, Luanel. Luan, ele deve ser o novo reforço do Grêmio, Luan, ele está voltando, ele está voltando. Luan, muitos devem criticar por conta dessa escolha do Grêmio, porém eu vou trazer uma informação que muitos não devem saber sobre essa volta do Luan. Luan, tem todo um motivo, tem toda uma explicação e tem todo um... Cara, ele não vai vir só por vir, tá? Ele não vai vir apenas sugar o Grêmio ou vai vir para passar umas férias, como muitos estão achando. Então, não vai ser neste formato, tá, gurizada? Eu já adianto para vocês, já adianto para vocês que não vai ser neste formato. Por que, Noteg? A informação que eu tenho, tá, sobre a volta do Luan é a seguinte. O Grêmio prepara, ou melhor, preparou, né, uma proposta para o Luan com cláusulas de produtividade para o atleta. Além de um salário de apenas duzentos, apenas, né, tá, vamos lá, apenas perto do que ele já recebia no Corinthians. Apenas duzentos mil reais. Esse deve ser o salário de Luan. Duzentos mil reais. Esse deve ser o salário de Luan. Deixa eu só colocar uma música bem baixinha aqui. Esse deve ser o salário de Luan. Duzentos mil reais com cláusula de produtividade. Luan está conversando já com o Corinthians, aguarda a liberação que deve acontecer ainda esta semana. A liberação do Luan com o Corinthians para que o jogador seja anunciado pelo Grêmio. O Luan já viu as cláusulas do contrato, dessa proposta que o Grêmio fez para ele, já concordou, já está de acordo, Luan e a direção gremista. Já estão de acordo. O Luan já aceitou, tá, o Luan já aceitou as condições do Grêmio. Então, isso deve sim acontecer, tá, gurizada? A volta de Luan é real. A volta de Luan deve acontecer, tá? Tá, Onoteg, mas o que que faltou, então? O que que está faltando para, de fato, esse anúncio ocorrer por parte do Grêmio? O que que falta desse anúncio? Então, agora que eu vou falar isso para vocês. Deixa eu só colocar aqui na tela. Deixa eu colocar aqui na tela aqui para todos verem. Porque é o seguinte. O Luan ainda tem contrato com o Corinthians, tá? O Luan ainda tem contrato com o Corinthians. Isso aí a gente já sabe, tá? De Luan ao Grêmio. Deixa eu só botar aqui na tela para vocês, beleza. Deixa eu só botar aqui para o ladinho para todos conseguirem enxergar muito bem. Aí, ó. Agora sim. Luan tem aí um contrato com o Corinthians. Isso aí todo mundo já sabe, né? O Luan está resolvendo pendências com o Corinthians para ele vir a ser jogador do Grêmio. Para a rescisão contratual do Luan com o Corinthians, o Luan pede cerca de 4,5 milhões de reais de direitos de imagens atrasados. Só para vocês terem uma ideia, tá, gurizada? O Luan não está pedindo o salário, o que ele iria receber ainda ou algo do tipo. Não. O Luan está pedindo algo que ele tem por direito. Algo que ele já usufruiu, né? Algo que ele já trabalhou para isso. Algo que no caso, tá, tá certo que ele teve diversos problemas, acabou não entrando em campo e tudo mais. Porém, é de direito dele. É de direito de Luan, tá? Esses direitos de imagem atrasados. O Luan pede, então, apenas esses 4,5 milhões de reais. Ele teria contrato, se não me engano, até o final desse ano. Deixa eu só confirmar isso. Se é o final desse ano, é do ano que vem. Ó. Porque o Luan, ele não quer nem o valor que ele iria receber para o Corinthians. Ele quer apenas o que é devido a ele. Ele quer apenas o que já era para ter sido pago. É até dia 31 de dezembro. Confirmei agora. O Luan tem contrato com o Corinthians até dia 31 de dezembro deste ano. Tá? Luan tem contrato com o Corinthians até dia 31 de dezembro. O valor que ele recebe mensalmente é de 800 mil reais. 800 mil reais é o que o Luan recebe do Corinthians. Porém, se ele deixar o Corinthians até o final, antes do final do seu contrato. Se ele deixar o Corinthians agora. Olha isso. Vamos lá. Se ele não deixar. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui os números corretos para vocês. Vamos lá. Se o Luan não deixar o Corinthians até o final do ano. Ele ficar. Ele cumprir o seu vínculo até dia 31 de dezembro. O Corinthians tem que pagar para ele 4,8 milhões de reais. 4,8 milhões de reais. O equivalente ao restante do ano em salários. Porém, o Corinthians deve 4,5 milhões de reais por conta dos direitos de imagem. Ou seja, ao todo, o Corinthians deve para o Luan 9,3 milhões de reais. O Corinthians deve, no total, 9,3 milhões de reais ao jogador Luan. Porém, o Luan abriria a mão do restante do pagamento. O Luan abriria a mão do restante desse pagamento para vir para Porto Alegre, para jogar no Grêmio. Ou seja, só quer, na verdade, os 4,5 milhões dos direitos de imagem. E assunto encerrado. O Corinthians libera o Luan. O Luan pega o que deve. E veio para o Grêmio para ganhar 200 mil reais por mês. 600 mil a menos que ele ganhava no Corinthians. 600 mil reais a menos que ele ganhava no Corinthians, gurizada. É isso que o Luan quer para voltar ao Grêmio. Simplesmente isso. O Grêmio contrataria o Luan com um contrato de produtividade, pagando 200 mil por mês. E o Luan deixando de ganhar os 800 mil reais por mês que teria com o Corinthians até o final do ano para fechar com o Grêmio. Cara, para vocês terem uma ideia, é muito dinheiro que ele está abrindo mão para vir para o Grêmio. É muito dinheiro que ele está abrindo mão para vir para o Grêmio. Vocês têm ideia do que é isso? Para um jogador de futebol, para um jogador de futebol, normalmente, cara, perder 100, 200 mil já é muita coisa. Tu imagina perder 600 mil reais para ir para um clube com um contrato de produtividade onde tudo é incerto, não se sabe se vai se dar bem, se não vai se dar bem. E o Luan quer. O Luan pediu para vir para o Grêmio. Ele falou abertamente em uma entrevista, em um podcast, ele disse, os únicos clubes que eu jogaria hoje, Corinthians ou Grêmio, o Grêmio de Renato Portaluppi, o Grêmio de Renato Portaluppi, deve recuperar Luan com um contrato de produtividade, com um salário relativamente baixo e com um elenco que o Grêmio está se reforçando, que deve jogar bem com o Luan. O Luan vai se encaixar muito bem aí no time de Renato. Lembrando que o Vina é um jogador que já está de saída também do Tricolor, então vai abrir espaço para Luan no elenco do Grêmio. E aí eu quero de vocês aí, deixa o teu like, deixa o teu like agora nesse vídeo, deixa o likezão que isso aqui fortalece demais, tá gurizada? O likezão de vocês fortalece muito, muito, muito. Temos 800 pessoas e apenas 200 likes. Deixa o likezão aí que isso aí fortalece, hoje a gente vai trazer mais informações. Temos mais informações sobre reforços aí, tá? Vou falar sobre Alex Sanches, vou falar sobre o nome de um reforço que ninguém está falando e que pode pintar no Grêmio também. Vou falar sobre uma grande novidade do Michael também. E eu quero saber aí como está e a opinião de vocês para Luan, tá? Eu quero saber a opinião de vocês para Luan, como está? Pô, Carolzinha, pô, Carolzinha, tu não vai dar like no Luan, aí tu tá de sacanagem, tu tá de sacanagem, tu que é fangirl, fangirl do Luan. Tamo junto, Carol. Obrigadão, obrigado pela presença. Vamos lá. Seiyun, Vina começou muito bem, mas começou a desandar drasticamente. Cara, exatamente, velho. Exatamente. E aí, eu vou falar sobre o nome de um reforço.